O mundo é terra linda Está no mundo quem o ganha O mundo é terra linda Está no mundo quem o ganha Foi o Deus que eu criou Uma beleza tamanha E para ter os seus bens Bem portugueses para a Alemanha E para ter alguns bens Bem portugueses para a Alemanha Vem para cá levar a vida Do modo especial Vem para cá levar a vida Do modo especial Depois da missão cumprida No seu viver normal Ainda convidam artistas Vem diretos de Portugal Ainda convidam artistas Vem diretos de Portugal Isto é fundamental Isto é fundamental Do fundo do coração Isto é fundamental Isto é do coração Mas a coisa que mais custa É entrar no avião É entrar no avião Porque o aguiar não berra Que no lar venho feliz Antes quero estar na terra Agora Agora para ti, Loureiro Põe alerta o teu ouvido Eu já sei que és um artista Logo o deseito está contido Mas o Loureira que abriu O belo fado corredor Sei que é lindo Eu vou concordar contigo A leão está tigre Nesses molhos deste orgulho Eu vou concordar contigo Destes olhos me orgulho E a Alemanha que cheguei Vindo de Luxemburgo E a Alemanha que cheguei E vindo de Luxemburgo Em pouco dissestes tudo Tenho que o afirmar Em pouco dissestes tudo Tenho que o afirmar Mas também outro valor Que eu tenho que realçar Mas também outro valor Que eu tenho que realçar É no modo de cantar Que eu elevo o meu normal É no modo de cantar Que eu elevo o meu normal Abençoados portugueses E um arte especial Que vem para o estrangeiro Mas nunca esquece em Portugal Que vem para o estrangeiro Mas nunca esquece em Portugal Que eu estou a cantar sentado Eu venho de Portugal Eu venho de Portugal E na Alemanha canto fado Canto fado à maneira Porque eu não sou preguiçoso Vou ilustre Vou ilustrar Vou ilustrar um colega Que vem da pova do Lainhoso Vem da pova do Lainhoso Que ele por cá já não se engana Olha, o homem foi para a Bahia E casou com uma baiana Parabéns para o casalinho Que eu não me meto em sarilhos E um abraço especial Para os vossos dois filhos Que vão-vos rir meninos Porque vê-los é uma virtude Parabéns para os paisinhos E para vós muita saúde E isto assim é que se canta Para transmitir alegria Portugal com a Bahiana Fizeram uma parceria Agora são os dois felizes Eu não lhe meto o turno Vieram ganhar a vida Trabalhamos Isto é que é lindo O moleiro faz um burro Anda para a minha beira E o moleiro faz um burro Que anda para a minha beira Eu queria ter comigo Uma linda cantadeira Mas a noite foi tão grande Que arranjei a brasileira Bem-vindos é um amigo Não te metas na nadeira E os filhos já apareceram Vão morrer com a brasileira Isto é que é lindo Isto é que é lindo Eu espero que Deus o queira Que isto é especial Eu espero que Deus o queira Que isto é especial Porque os filhos são o fruto Do amor deste casal Porque os filhos são o fruto Do amor deste casal Tu falastes no Brasil Isto é fundamental Tu falastes no Brasil Isto é fundamental Que o Brasil é português Desde Pedro Álvares Cabral Que o Brasil é português Desde Pedro Álvares Cabral Mas depois veio o Dom Pedro Que uma roda só não anda Mas depois veio o Dom Pedro Que uma roda só não anda E pediu a independência Com o grito do Ipiranga E pediu a independência Com o grito do Ipiranga Só depois é que o Hugo Do modo especial Só depois é que o Diogo Do modo especial Encontrou o Brasil de novo E trouxe-o para Portugal Encontrou o Brasil de novo E trouxe-o para Portugal Tu não estás a cantar mal Não, não? Ai, eu vou voar Entre o Brasil e o Portugal Eu tenho de te falar Eu vou te dizer, Loreiro Que é quem do Brasil usufrui Eu gosto muito do Brasil Porque ao Brasil eu já fui São dez horas de viagem Atravesso o Equador Eu já estive no Brasil E lá já fui cantador Só para me dar-se valor Eu levo um trufo na nuca Fui do Rio de Janeiro Dormir à Barra da Tijuca Fui para a Barra da Tijuca Onde há tipos aflitos Para a Avenida das Américas Para o Edifício dos Cabritos Passei em tanta favela Desde a terra, Rocinha O complexo alemão Enfrentou o aeroporto Por isso é que o Ediare Já nasceu para ser maroto E ao lado do aeroporto É ele Que eu também queria ser feliz E ao lado do aeroporto Que eu também queria ser feliz Já fui ao Rio de Janeiro Também já tive em Paris Mas foi pelo fato do Brasil Que eu também queria ser feliz Canta, canta, olorém Que eu me deixo na memória Troca-me lá as cantigas Que eu não percebo na história O café não é chicória Todos sabem que não é O café não é chicória Todos sabem que não é Por isso manda a chicória Que eu vou servindo café Por isso manda a chicória Que eu vou servindo café Falaste no brasileira Isso é fundamental Falaste no brasileiro Isso é fundamental Nisso não dizem as neiras De um modo especial Há muita brasileira A impressão é muito belas Nem para armar a ratoeira Mas eu vou dizer-te amigo Mesmo sentado na mesa Há tanta brasileira honrada E tanta pura portuguesa É agora para ti Luís Está resolvida a questão Se não dou passos em vão Foi só para fazer rir a malta Com a minha atuação Aperta-me a tua mão Num é um aperto qualquer O Loureiro é que está bem Que nunca arranjou mulher Ai, Jesus, valha-me Deus Eu vou te ler os homens Se numa raiz estás mulher Que raio de defeito tens Eu estou a brincar contigo Que este é um belo ser humano Desculpa lá qualquer coisinha Não me leves por engano Assim vai a festa no horta Ai, aqui na fabriqueira Para quem nos está a ouvir Desculpem qualquer asneira Mas vocês conhecem bem Que é tudo na brincadeira Eu vou te ler os homens Eu vou te ler os homens Eu vou te ler os homens